O que é sério é que é assim, todos os signos estão em movimento, certo? Todos os signos estão buscando espiritualidade, ok? Então todos os signos têm que focar no seu poder pessoal essa semana. Por quê? Porque os resultados, quando vem esse período mais denso de energia, abrem as portas para quem foca no seu poder. Então esse é um recado geral para todos os signos. Então você vai ver, fica anotando aí, porque eu vou falar do poder de cada signo. E isso vai ajudar muito, tá? Vamos falar de Ares. Arianos, começando com vocês. Período de foco, compromisso com seus objetivos, determinar o que quer, trabalhar esse amor, trabalhar esse sentimento. Será incrível para você que é de Ares, porque isso vai fazer com que você conquiste aquilo que você quer. Avesará abertura de caminhos, um lado muito positivo para os arianos. Então isso é muito bom. E o verdadeiro poder de Ares qual é? A tomada de atitude, mas consciente, né? Com cautela, equilibrado, porque senão sai fazendo besteira. Então use esse poder de impulsionar. Permita esse poder fluir para a sua vida, porque você tem grandes resultados. Vamos ver a carta aqui da semana para Ares. Sentir essa, vou, né? Olha, a carta da transformação. O que essa carta está falando? Uma transformação ocorrerá aos arianos e arianas. E vai ser super positiva. Positiva. Então acredite naquilo que você quer. Ok. Usando o seu poder pessoal, como você falou também, né? Exatamente. Para todos os signos. Legal. Agora, depois de Ares, a gente vai conversar com... Taurinos. Taurinos e taurinas. Que o grande poder de touro é exatamente a família, a estrutura da casa. É muito focado na família, na estrutura da casa, na organização e trazer coisas boas. Então numa semana que fala sobre parcerias, taurino e taurina vai estar bem. Por quê? Porque eles têm essa dinâmica de trabalhar essas parcerias, a união, trazer coisas boas. Dedique amor, dedique carinho, taurino e taurino. Olha só, a carta da força. E sem cobrança, sem tensão, não entra no processo de se cobrar, de se tensionar, que não é por aí. Tá. É uma coisa mais leve, é uma coisa mais tranquila. É uma coisa mais de unir as forças e usar esse poder de organização de vida dentro da parte, daquilo que é importante pra você, nesta semana. Tá, tá bom. Ótima semana pra você de touro. Antes de gêmeos, eu só quero lembrar, tem gente perguntando aqui qual é a cor da semana, porque ela ligou a TV um pouquinho depois. É amarelo, tá? Aí a Fátima quer saber se por acaso vale o dourado. Vale o dourado. Vale o dourado? Vale o dourado. Legal então, Fátima. Super bom. Mandou bem essa semana. Boa. Vamos lá então, gêmeos? Gêmeos, momento de forte necessidade de aprovação das decisões. É uma semana que a Geminiano Geminiano pode estar um pouco mais carente, entendeu? Então, diretora, te amo. Ó, muita luz, muita amor. Vamos mandar muito amor pra Rô, vamos, amamos muito. Porque fala que eles vão estar muito em conflito. Vai ter momentos que eles vão estar com raiva, vai ter momentos que eles vão estar tristes, vai ter momentos que ele vai estar carrete. Vai ter momentos, por quê? Vai ser uma semana que gêmeos vai estar assim. Quanto mais amor receber, mais isso passa a... Qual é o verdadeiro poder de gêmeos? Estudar. Ah. Quando gêmeos para, tudo que é estudo, tudo que é música clássica, tudo que é música de gosto pessoal. Leitura. Porque gêmeos, leitura, música pra gêmeos. Então, tem tudo isso que pode ser utilizado. E isso é muito forte, sabe? Então, é aquela coisa de você pensar assim, poxa, eu tenho que ficar no vai e vem? Não. Às vezes você precisa trabalhar a tua estrutura estudando essa situação, porque vai ficar vindo e voltando sentimentos. Tá. Então, a Geminiana entendeu, entendeu? Que é exatamente esse processo de... Ai, vou pra cá, vou pra lá, vou pra lá. Calma. Segura. Relaxa. E a carta pra gêmeos, qual que é? E a carta? A carta das oportunidades. Olha só, que delícia. Carta do mundo tá falando o quê? Vai conquistar, vai buscar o melhor, vai ter um positivo. Mas estude. E uma dica pra Geminiana e Geminiano. Então, ouça uma hora de uma música que você gosta muito. Deixa tocando essa semana. É a meditação da música. Deixa lá. Escolha o melhor sentimento e deixa a música fluir. Vai melhorar muito. Música o dia inteiro, no café da manhã, no banho. É, mas pelo menos uma hora de meditação. Eu acho que é isso. Maravilhoso. Tem que a Geminiana em mim tá gritando aqui. Por que você tá com raiva? Me conta. Vem cá. Deixa eu te pegar no colo. Deixa eu ajudar. É só essa sensação de emoção que eles vão estar. Ai, meu Deus. Tá bom. Então, se preparando pro Mercurio Retrógrado. Vamos falar de câncer agora. Muita gente pedindo pra você caprichar em câncer. Por exemplo, o Cacá tá dizendo que é igualzinho a mim na hora de viajar. Leva oito vezes mais roupa e é complicado. Mas outras pessoas que eu não tô achando agora aqui também tão dizendo a mesma coisa. Como elas são a câncer que não sabem arrumar a mala. Obrigada, gente. Me senti abraçada. Mas e aí? Como vai ser a semana de câncer? A sua intuição terá uma força muito grande. Vai ajudar muito no dia a dia. Vai ser um processo de emoção, de carinho, de racionalidade, mas com intuição. Então, a canceriana e o canceriano vai ter um crescimento profissional, uma melhora financeira. Aspectos bons se abrindo em projetos. Tudo isso vai estar te ajudando muito. E olha só a carta. Ah, é a carta da justiça. É trabalho. É trabalho. O que vocês estão esperando aí? De trabalho, de produção pessoal, de respostas de coisas jurídicas, de vender coisas. A semana tá incrível para o pessoal de câncer. E qual que é o verdadeiro poder de câncer? É a memória. Tem uma coisa assim. Então, usar a sua memória canceriana e canceriano para o lado bom. Dá risada. Dá. Mostra isso aqui. A memória. Eu tô rindo. Que memória, gente. Se esse é o meu lado bom, eu tô esperando ruim. Que memória. Não, lógico que tem vários poderes a cada signo. Mas pra essa semana, o grande poder é memória. Você já discutiu com uma canceriana? Ah, não. Isso a gente lembra. Ó, ó. Ó, viu? Isso a gente lembra. O lado, né? O lado azedo da coisa. Isso vem, né? É o signo que é... A gente fala que é memória de elefante. Os elefantes guardam. Isso sim. Mas pede pra lembrar. Ó, atrás da manhã tá o coisa aqui, ó. Isso não. De dia a dia é isso. Isso não. Do dia a dia? Por isso que é. Como é projetos e trabalho pra câncer, o que que vocês vão buscar? A canceriana vai pensar naquilo que tá... Ah, aí sim. Pra resolver. E lembra, gente. Elas lembram. Eu pedi pra três produtores me mandarem mensagem lembrando que eu tinha gravação mais cedo hoje. É, então. Mas isso é no dia a dia. Não tem muita ideia do negócio. Mas deixa guardada a coisa. O Matheus, a Aninha e a Renata. Todo mundo mandando mensagem. Só faltou o C, que é ó. Ótima semana pra você de câncer. Muito bom. Tiramos a carta, né? Tiramos a carta. Tiramos a carta. Tiramos a carta. Tiramos a carta, tá, legal. Vamos lá, então. Pra Leão. Ó, deixa eu comentar aqui que tem alguém pedindo pra você caprichar em Leão, que é a Eliane. Ela falou, ó, como é que tá Leão essa semana? Espero que melhor, porque semana passada tava punk. Ah, tá. Como é que tá essa semana? Coisas boas. Porque a análise da situação atual, que era exatamente... Lembra que eu falei? Semana passada não tava legal. Semana passada tava difícil. É. Mas eu falei, essa semana abre várias portas, várias possibilidades. E aí que tá, qual que é o verdadeiro poder de Leão? Vamos ser sinceros? É olhar pra tudo e conseguir analisar de uma maneira um pouco mais alta. Sabe aquela coisa? Leão, ele consegue ver o grupo, né? É muito interessante. Virgem e Leão tem características nesse ponto de enxergar aquilo que está pra acontecer. Ser mais virgem, foca numa coisa. E aí vai no detalhe. Leão não. Leão olha aquela amplitude, porque Leão é o rei, né? Então, é a ideia do sol brilhando. E aí o que que acontece? É a semana pra você fazer isso. É a semana pra você olhar as coisas e encontrar. Olha só. A papisa. Ah. Mas haja com amor, haja com empatia, haja com coisa. Vai achar coisa errada? Vai. Mas o errado, gente, nunca é errado. É a forma como a pessoa acha que é certo. Olha que bonito. Sim. Muda a frase. Aquilo que você vê de uma pessoa fazendo errada, é como ela acha certo. O que você tem que entender? Respeitar ela e falar assim, serve pra mim ou não serve? Se você quer que sirva, vai lá e bate um papo com a pessoa. Tá? Verdade. É muito fácil isso. É só mudar o foco, né? Que a gente troca uma intolerância ou um julgamento por um acolhimento. Eu aprendi isso e depois minha vida mudou com isso. Foi uma grande mudança. Eu olho pra pessoa e falo assim, não tem o erro. Ela só tá achando certo dela. Aí eu falo como eu me sinto. Eu não falo pra ela mudar. Mas isso é muito CNV. Nossa. Muito fantástico. Muda, muda muito. Comunicação não violenta. Muito legal. Legal. Boa. Então é uma semana pra eles terem muitas oportunidades, crescimento e evolução. Que mais? Depois de... Virgem. Tanto que cuidar, colar de você. Virgem. Você viu que a memória é uma coisa incrível pra ser grande câncer. Você arrumou o celular, pelo menos, semana passada, faz o celular. A gente faz isso. É, exato. Arrumei. Agora tô legal de celular. Porque pelo menos é isso. Porque ela esqueceria o celular. 15 anos fazendo isso já. Virgem. Virgem. Encontros ao acaso. Podem gerar oportunidades incríveis. E o poder de virgem é analisar as pessoas também. É ver o detalhe. Porque vai ter uma oportunidade, vai ter uma construção muito legal pra você que é de virgem. Isso vai te trazer grandes resultados. Olha só, a carta do julgamento. Realmente a reavaliação. E não pode ser só uma pessoa, pode ser proposta, pode ser uma coisa que vai acontecer ali e que vai chegar. É uma semana de chegada de coisas novas, de propostas, de movimentos. Então avalia. Tá. Usa esse poder virginiano pra avaliar. Vai ser incrível. Ótima semana pra você de virgem. Então um recadinho já venho pra gente finalizar. Faltou seis signos. Isso, tem muita gente acertando o que é isso. Agora, gente, parando em virgem, a gente retoma com o Librianos, não é isso, Dani? Exatamente. O que você tava vendo aí? Eu tava dando risada porque o pessoal tava mostrando um monte de coisa. Comentário da turma. Desde caixinha, mas a maior parte acertou. Ah, jura? Tem bastante gente falando caixinha de música, mas bastante gente dizendo caixinha de música. E... 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 Mais uma função. Libra. Uau! Verde. A fórmula para conquistar... Ai, me senti no colégio agora. Agora foi, você foi colégio. Volta muito pra quinta série o tempo todo, né? Quinta série. Verde. A fórmula... Pra quem não sabe isso, gente, é uma brincadeira que ocorria. Quando duas pessoas falavam a mesma palavra... Tinha que pegar no verde primeiro, pra ter sorte. Ai, peguei aqui, ó. A fórmula pra conquistar os seus sonhos está em você mesmo. Por quê? Porque Libra tá num momento de crescimento, de evolução. Uma coisa de criar expectativas sobre a vida é boa, mas focada. Sabe aquela coisa do objetivo? Porque você vai ter um crescimento. O lado amoroso vai estar super em alta pra você que é de Libra. Tá? O grande poder de Libra é a beleza. É a construção das coisas. Então, o que acontece? Capriche naquilo que você quer. Mostre aquilo que você quer de uma forma bela. Mas a carta do Eremita te pede paciência. É legal você construir uma coisa que é mais estável. Que dura mais do que uma coisa mais passageira. Porque boas oportunidades surgem pra vocês. Então, vai ser incrível. Então, saiba que vai demorar um pouquinho pra construir. Coisas muito importantes demoram um pouquinho. Tá bom? É isto. Muito bom. Ótima semana pra você do signo de Libra. Agora a gente fala com o escorpião. O resultado das suas ações já vão começar a trazer o positivismo. Então, é uma semana muito boa. De colheita. É uma semana de colheita. É uma semana de você receber os bons frutos daquilo que você plantou. Olha só. A carta do louco tá falando o quê? É se libertar. É se tirar os obstáculos. Tirar as tensões. Então, quer dizer. É um período muito bom pra isso. E lógico que escorpião tem como força realmente essa coisa de profundidade. De entrar no meditativo. De ter a gratidão. Então, use muito esse poder de gratidão. E de favorecimento daquilo que é importante pra você. Que é uma grande força em escorpião. Vai ser uma semana ótima. Última semana, então. Escorpiano, escorpiano. Maravilha. Depois de escorpião, a gente fala com Sagitário. Sagitário. Sagitário vai estar numa semana que eles vão estar focando no bem-estar. Eles vão estar focando em trabalhar. Lembra que semana passada eu já disse aquela coisa de ser mais leve, de soltar, de vivenciar os seus próprios prazeres. Eu até falei um pouco de investir em si. E essa semana é de investir no outro. É de estar ajudando o outro. É de estar vivenciando o outro. Toda e qualquer cooperação ou ajuda que Sagitário promover essa semana vai dar super certo. E é um poder deles. Porque eles são humanitários. Eles são uma coisa. Não é só aquário que é humanitário. Sagitário também tem muito de querer ajudar. De querer estar perto. De querer fazer o melhor. Por isso que eles são tão brincalhões. Então, use esse poder de alegria. A carta do enforcado tá falando assim, a semana pode até ser um pouco cansativa, porque cuidar do outro, estar agradando ao outro, às vezes cansa um pouco. Mas eu acho que se você levar com tranquilidade, a coisa vai funcionar bem. É uma semana boa também. Feliz semana. Linda semana pra você do signo de Sagitário. Então, gostei. Agora é Capricórnio? A Capricórnio tá feliz. Tá? Tá super feliz. Que bom. Porque vai entrar dinheiro. Opa! Vai fluir dinheiro, Capricorniana e Capricorniana. Tá fazendo alguma coisa pro dinheiro, é uma semana ótima pro dinheiro pra eles. Ai, que delícia. Então, eles vão tá sorrindo, vai tá entrando dinheiro, o trabalho vai fluir, o relacionamento vai dar certo, ninguém vai encher os pacová deles. Ah, os pacová vazios. Isso, os pacová vai tá tudo ótimo. Então, é uma semana agradável demais pra Capricórnio. E qual é a força de Capricórnio? Trabalhar o lado financeiro, o lado profissional. Então, isso é muito legal. E as amizades, e tudo isso vai tá em alta. Olha só, a roda da fortuna aqui tá trazendo a bênção. Tá trazendo o lado positivo que vai ocorrer pras Capricornianas e Capricornianos, sendo uma semana incrível. Ótima semana pra você do signo de Capricórnio, que beleza. Faltando dois signos agora, é a vez de Aquário. Vamos ver como é que vai ser a sua semana Aquariana e Aquariano. Ótima energia para contatos de negócios, amigos, influentes, pessoas incríveis. O poder de Aquário é a criatividade. Então, seja criativo naquele que chega a você. Nessa coisa de se unir, nessa coisa de estar vendo um lado bom. Uma das coisas que vai tá ocorrendo, a carta da estrela tá falando assim, cuide também da tua energia. Porque você vai ter muitos contatos, você vai falar com muitas pessoas, você vai ter coisas acontecendo. Até porque é a previsão para Aquário em questão do mês de abril. que é aquela coisa de ter possibilidade, de ter crescimento. Só que essa plantação começa agora. Cuide muito da energia e aproveite esses contatos. Ajudarão muito. Ótima semana pra você de Aquário. Menino, tô chocada com a quantidade de gente que tá acertando o que é esse objeto. Você falou que o povo não ia acertar. Eu sabia. Não, eu falei que muita gente sabe e muita gente não sabe, né? Porque assim, a turma mais nova, que nunca nem usou um desses que a gente usa hoje imóvel com fio, não faz ideia, né? Mas muita gente sabe. Que legal. Que delícia, que delícia. Daqui a pouco você conta. Último signo, piscianos. Piscianos. Independente da situação, faça o possível pra manter a harmonia. Já deu pra entender? Independente da situação. Então quer dizer, já viu que é uma semana um pouco mais tensa. É o único signo que tá tenso essa semana, porque pessoas vão te estressar. Semana passada eu falei muito de trabalho, muito de crescimento pra peixe. Mas essa semana vai ter estresse. Semana vai ter, ai, cansado, pisciano e pisciano, vocês vão tá assim, falando. Que talvez esteja muito a ver, né? Com essa saída que entrou agora em ares, né? Então, peixe já saiu do fluxo de aniversário e aí eles vão tá nessa vontade. Então é uma semana mais cansada. Invista no seu lado emocional. Lógico que o grande poder, nesse caso, na semana de peixes, é abstrair, sabe? Então quer dizer, sair, sumir. Peixe faz isso, eles conseguem. Então, relaxa, porque é só abstrair. Tá. Entendeu? Então... Tira da cabeça. Tira da cabeça. Show? Boa semana pra você de peixes. Ó, eu dou um recadinho e já venho pra gente... Tira. 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 Tira.